Existe algum autor que usa TC em institucional, como análise institucional de Lourou? Como é? Olha, infelizmente eu não saberia dizer pra você, porque como eu não trabalho com essa área institucional, com a área organizacional e tudo mais, eu não saberia dizer se existe algum autor, porque eu nunca fui pesquisar sobre isso, tá? Do pouco que eu pesquisei sobre isso, pra ver se tem livro e tal, pra tentar te responder, não foi uma coisa fácil de ser encontrada, tá? Existem alguns sites, blogs, assim, que falam um pouquinho como funciona a TCC na área organizacional, na área institucional, mas, infelizmente eu não saberia falar pra você se existe um autor que fala alguma coisa sobre isso e tal. É importante que, como a TCC é baseada lá no modelo cognitivo e tudo mais, nós conseguimos inserir esse modelo dentro de todas as áreas, em todas as coisas possíveis, tá? Então não há necessidade de você... Tudo bem, é mais fácil, né? Se você tem um autor, se você conhece alguém que pode explicar mais um passo a passo de como lidar, assim, naquelas coisas usando a TCC, mas não tem tanto essa necessidade. Se você conhecer a fundo a terapia cognitivo-comportamental, você pode pensar nela e escalar, né? Digamos assim, de certa maneira, as técnicas dela pra trabalhar, por exemplo, em grupos, pra trabalhar com as relações ali dentro da organização, da instituição e tudo mais, tá? E existe, por exemplo, existem até mesmo alguns livros que falam, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental em grupos. Às vezes, esses livros, esses materiais falando sobre grupos, pode ajudar também nessa área organizacional e institucional, certo? Então isso é o que eu teria pra falar pra vocês. Se você conhecer o básico da terapia cognitivo-comportamental, você consegue aí adaptar esse básico e inserir aí nesses meios, porque daí você vai trabalhar com as relações, basicamente, você vai trabalhar com a visão que as pessoas têm, então as interpretações que elas têm sobre as hierarquias, as interpretações que elas têm nas relações, no que um faz e o outro interpreta aquilo, é como ele se sente, aí o outro, como ele interpreta aquilo e como ele se sente. Então, trabalhando com essas coisas, dá pra ajudar muito, tá? Nas organizações e instituições. Infelizmente, não saberia nenhum autor que falou sobre isso, e pesquisando rapidamente aqui pra te responder, também não encontrei, tá certo? Então, mas o que eu aconselho é você buscar o básico e talvez a terapia cognitivo-comportamental em grupos que podem te ajudar. Enquanto a isso da análise institucional de louro, eu não conheço, não faço ideia do que que é, tá? Não é a minha área, então digamos que não me interessa isso, então nunca busquei conhecer, mas infelizmente não saberia dizer, ok?